Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode configurar o canal do WhatsApp. Canto esquerdo da tela, basta selecionar a opção canais. Dentro de canais, você deve selecionar no canto inferior direito para criar um novo canal. Eu vou escolher o canal que eu desejo configurar, que é o canal do WhatsApp. Quando você seleciona o canal que você quer configurar, todos os campos necessários para a configuração desse canal são apresentados. A descrição é para controle interno, então você coloca a descrição da sua preferência. Dentro de provedor, nós temos duas opções. WhatsApp RPA, que é para aquele cliente que utiliza a API RPA e precisa do celular para fazer o sincronismo entre aplicativo e plataforma. E a segunda opção é o WhatsApp Business API. Que é para esse cliente que, além da API RPA, também utiliza a API do WhatsApp Business, que é uma API que foi criada pela mesma equipe que desenvolveu o aplicativo do WhatsApp e também é comercializada pela Fortix. Então, ao utilizar essas duas APIs em conjunto, você obtém maior estabilidade, não precisa do celular para fazer o sincronismo entre aplicativo e plataforma e outros benefícios que você pode saber junto com o nosso comercial. Então, eu vou selecionar a segunda opção. Lembrando que o número só deve ser cadastrado dentro da plataforma depois que você concluir todo o processo de ativação do número junto ao broker. Então, eu vou colocar o meu número, DDI, DDD e o número sem espaço. E vou escolher o fluxo desse canal. O canal do WhatsApp é ativo e receptivo. Mas, se você quiser que ele fique só como receptivo, você pode selecionar essa opção. Como não é o caso, eu não vou selecionar. E agora eu vou salvar no canto inferior direito. Viu como é fácil? Agora é a sua vez de configurar o seu canal do WhatsApp. Viu como é o canal do chat. Viu como é o canal do WhatsApp. Abramento do app. Viu como é o nosso canal do O黒.